Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe atualizada da BP50, ela que depois do nerf da Han 7 tá excelente de se utilizar, principalmente nesse setup que não só tem um controle de recuo muito bom, mas também um alcance dano excelente, sendo excelente de se utilizar na Rebirth Island. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá muito boa de se utilizar. Começando com a boca, a gente vai tá utilizando o Freio Casos pra poder auxiliar principalmente no controle de recuo horizontal, fora também no recuo visual, então a Gunfightes a médias e principalmente a longas distâncias, ela vai ajudar bastante, já que a BP50 tem bastante recuo horizontal, então nisso vai ser excelente. Então aqui na boca o Freio Casos. No cano a gente vai tá utilizando o cano pesado Lore 9 pra poder auxiliar ao máximo não só no alcance de dano e velocidade de projéteis, mas principalmente ainda mais no controle de recuo, fora também que ele não vai interferir na velocidade de mira, então um cano excelente, principalmente a Gunfightes a médias e longas distâncias. Então aqui no cano, o cano pesado Lore 9. Já no acoplamento, obviamente a gente vai continuar utilizando empunhadura pesada de suporte Bruin pra poder auxiliar ao máximo não só no recuo inicial dela, então os primeiros tiros vai ser bem mais preciso, então a Gunfightes a longas distâncias vai auxiliar bastante, mas ainda mais no recuo horizontal, né? Como eu disse, ela foi nerfada aí há um tempinho atrás, então ela dava ali 12 a menos no recuo horizontal, agora é 8, mas mesmo assim auxilia bastante, principalmente também porque ela auxilia muito no recuo visual. Então cara, esse acoplamento, mesmo depois do nerf, continua aí obrigatório pra se utilizar, principalmente aqui na BP50. Então aqui no acoplamento, empunhadura pesada de suporte Bruin. E no carregador, é obrigatório a utilização do carregador de 45 projéteis, que é o máximo que ela tem, né? Infelizmente ela não tem um carregador de 60, eu acho que pra primária seria excelente se ela tivesse 60 projéteis, já que ela também atira super rápido, mas mesmo assim 45 projéteis tá de bom tamanho também, dá pra utilizar numa boa, eliminar ali 2 a 3 inimigos, dependendo das fights. Fora também que ela não demora muito pra recarregar, então realmente 45 projéteis é bom, poderia ser melhor, né? Mas enfim, no máximo aqui vai ser 45, então por isso que a gente vai estar utilizando o carregador de 45 projéteis. E por último, mas não menos importante, a lente, que eu vou continuar utilizando, a mira Jack Glassless, que como eu sempre digo aqui, não tem jeito, é uma das melhores lentes aí do Warzone, não só entrega uma precisão muito boa até longas distâncias, mas principalmente interfere bastante no recuo visual, então ela entrega uma precisão absurda pra qualquer arma, cara, seja R, seja sub, realmente uma mira excelente, mas obviamente caso você queira utilizar a mira de ferro dela, você pode estar optando na utilização de uma coronha pra poder maximizar o controle de recuo, mas eu recomendo fortemente você utilizar a lente, já que ela tá com recuo bem baixo, então nem tem necessidade disso, é melhor ter uma precisão melhor do que mais recuo, né? Mas obviamente vai de gosto, como eu disse, caso você prefira utilizar a lente, a mira de ferro dela, você pode estar optando pela coronha, mas no meu caso eu vou estar utilizando aí a mira Jack Glassless. Como eu disse, uma arma que depois do nerf da Han 7 tá muito boa de se utilizar, fora também que ela tem um feeling muito parecido com a Han 7, então você consegue utilizá-la muito bem, não só a curta, mas também a médias e longas distâncias, cara, e como eu disse, ela tem um feeling bem parecido aí com a Han 7, obviamente que ela tem menos munição, né, como eu disse, se ela tivesse 60 balas, seria perfeito, mas infelizmente só tem 45, mas mesmo assim, principalmente a gunfights a curtas distâncias, é uma arma muito boa de se utilizar, e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, e se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem, se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe, que tá bem bacana de se utilizar. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, e bora ver essa arma em ação. Você gostaria de não só ter todos os meses novas skins aí pro Warzone, fora também assistir filmes e séries, resgatar jogos aí no PC, e também ter músicas ilimitadas pra você ouvir sem anúncios, sem pagar nada. Então cara, se inscreve aí na Amazon Prime, teste grátis por 30 dias, clique aqui na descrição e no comentário fixado, ou no comentário fixado, pra você poder aí acessar essa página e iniciar o teste grátis de 30 dias. Obviamente pra você iniciar esse teste, você vai precisar de um cartão de crédito, mas não se preocupe, isso é padrão aí pra qualquer assinatura atualmente, tanto aí a Netflix, como a HBO Max, a Disney Plus, então isso é padrão, não se preocupe, e você não vai ser cobrado em nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, e resgatar tudo cara, não só você vai poder ter frete grátis aí na Amazon, mas também usufruir de filmes e séries aí na Amazon Prime Video, e principalmente aqui na Prime Gaming, onde a gente vai resgatar não só as nossas skins aqui no Warzone, mas também conteúdo de outros jogos, como Valorant, League of Legends, Apex, fora também que todo mês você vai poder baixar vários e vários jogos, resgatar vários jogos lá na Epic Games, também jogos pagos, e também ser inscrito lá na Twitch, né, então agora a gente vai voltar a fazer lives por lá, e todo mundo que for inscrito na Twitch vai ser considerado praticamente um membro level 1000, então toda sexta-feira a gente vai jogar junto aí, então cara, aproveite, 30 dias grátis, cara, não vai custar nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, e tudo quando você cancelar vai continuar com você, não se preocupe, então cara, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra você aproveitar esses 30 dias grátis da Amazon e não perder mais nenhuma skin, cara, todo mês tem skin nova aí no Warzone, fora também pra você poder jogar comigo aí toda sexta-feira, que vai ser bem bacana, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí essa dica, não se esqueçam mais uma vez, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra aproveitar aí sempre os 30 dias grátis da Amazon Prime, fechou? Então é isso, bora continuar aí com a gameplay de hoje. O BR é mais bonito, é mais bonito, né? Será que mudou lá também? Não, não, acho que não. Pô, nós temos que fazer no BR, mudou a cama. É, tem que fazer no BR. Tá em cima. O BR tava chamando pra estricar no BR, a gente tem que ver algum dia dessa semana aí de uma. Não, bora, bora sim. O BR já tá na mão com a suca, né? Ah... Não, 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 não. Me pegou. Tá quieto. O cara sabe o do do... O cara sabe o do do... Ó, bora na lage, bora na lage. Tem cara com a gente aí, mano. É, tem... Aqui, ó, não tem guia azul, ó. Tem uns dois caras ali. Rapaz, morre não? Boa Boa, boa, boa Vou dropar na lobby aqui Mas eles mataram o Masterchef E agora? O que o Casimiro vai assistir? E agora, velho Valeu Batejando, sabe? Cara Tem uma caixa de armamento chegando Oh, arrumei um pouquinho de dinheiro aí Dá pra andar mais, porque aí já vai dar pra comprar mais É isso É isso Eu vou ficar dobrado, você vai tacar como Vou te fumo Já estamos no odd Vai expletar, vai expletar Vou expletar Achei o pote Entrega de armamento aliada a caminho Entrega de armamento aliada a caminho Vou comentar se ele joga Tá caindo, acho que ele é Um de vida Sim, sim Tem um esquadrão inimigo rastreando você Tem três Visão rapazada Bora, bora Boa Boa Esse cara da direita mais bobão Parece Sim, sim Aí Beleza Foi um Foi um Foi dois Bora, bora Nossa, um de vida aí Botou de pqd Ele falou assim Ih, sem chance Pode ser mesmo Vamos matar o stone na outra ponta Eu acho que é outra Que é outra Ah, isso demora demais É Ah, então agora a culpa é minha Ensina pra ele, Gabriel Ensina pra ele Ah, o Gabriel Gabriel mais Deu nada O cara subiu o rapel Subiu o rapel Subiu, aham Coitado Não do Pedro Quitado, quitado Quitado é esse brex aí Fazer kill Jogador legítimo O brex não é o ultimal Coitado Não vai deixar os cara voltar Não, não, não Que tem negalinho Ué, bugou? Falou? Ué, a caixa de munição bugou aqui mano É, ué Oh, faz um avançar Ah não A gente já vai bater na terceira safe Fica ali tipo aqui dentro da frente Nossa, esse aí tá lá Esse aí tomou tiro de todo mundo Jogador Tô lá passeando Mano, os cara lá em cima da fábrica Bora, bora lá, bora lá Nossa, é lá né Nossa, me fumou não vai Aldo Nossa, me fumou também Quebrei Quebrei Fui Aldo, fui Eu fui Nossa, aqui é bradaço Tô entrando Tô subiu o rapel na lateral Nossa, não vai mano Os cara jogou um monte de mina Ai, morri Cheguei Eu ganhei um Ó, cara aí, cara aí Dois Os outros dois tem um embaixo e tem um PQD aqui em cima PQD deixa pra mim Um, dois, um, pega Meu Deus Nossa, que o cara não morreu Que é isso? É, aquele ali ficou na vida viu Nossa Um pixel mano Ah mano, caramba, deu drop shot Ah não, velho Olha aí meu nome Atenção Ainda tem companheiros fora da rola Mano é demais, velho Tá no cara do drop shot Tem cara não aberta aqui Ô Brex, dá uma dica aí mano Quando o cara dá um drop shot que cê faz Ah, miro pra baixo né Mas que isso? Não tem uma almas É, ué Como assim mano? É tipo assim, tem que sempre tipo Que eu sou novo né Então tipo assim Sim Eu ainda me perco por causa desse drop shot Mano quebrou bastante Não é, o drop shot quebra muito velho Depende do jeito que o cara fizer o drop shot ali É mais difícil Aham Seu colega tá remobilizando Muito bem Mas depende muito da arma também Tem armas que não tem uma visão muito boa não Tipo avar as neve assim pra drop shot Nossa, isso aí só toma Nossa mano, o cara me mandou RPG Mano, acho que tem um cara aqui, velho Tem, tem Tá aí o cara Tá aí o cara Ah, esse deu drop shot Mas eu tava com a SMGzinha Ah, o que me deu, o que me deu a remete O que me deu drop shot eu tava com a Com a outra arma, o MCW Por isso que ele tampou a visão Mas você pegou a dica né Aldo Drop shot eu vou mirar pra baixo Aham, é o meta Vai treinando, vai treinando Esse é o meta, esse é o meta Boa Aldo, você tá treinando bem Que que é isso? Esse não deu drop shot O cara é vindo do gás ali Coitado, olha o que bonitinho mano Ele saiu pra fora pra ver Curioso, curioso Ah, mentira, velho Arrovant, rapaziada Vocês merecem Meu Deus, mano Ó, os caras estão na loja Compraram eles aliás Não, eu vi um cara aqui É, só tem um lá Ele comprou os amigos que eu matei aqui Ó, tinha que fazer um avançado, mano Ó o que os lindos colocam lá Pronto, avançado Colocou a mina, velho O cara desceu aqui ó Pegou ali? Aham Vou tá na rumba, parece Eita Vai no lateral ali ó Será que não é em cima? Nossa, os cara mandou um ataque aqui, mano Tão correndo desesperado, vai correndo, galera Tão correndo muito, né Borta, borta, borta Tá estranho Tá estranho esses caras aí, ó Ele fala isso? Olha lá Olha lá Olha lá o outro, falou tá estranho Falou aqui ó Os caras vão ver o marcando e atirando ao mesmo tempo Vai achar que é alguma coisa É... Nossa, tome muito É... Mano, tem um cara aqui, velho Correndo... Nossa, ele deu drop shot Ele deu drop shot, mas eu usei a dica do meu parceiro... Boa, mirou pra baixo Boa, isso Essa é... Essa aí é a dica Só vai, só vai, só vai Deu bem um Dois Ué Nossa, vocês tá passando fome, mano Tem que fazer meu vídeo, pô Tem que fazer meu vídeo Isso aí é louco, mano Fazer meu vídeo, pô Nossa, ó... Meu Deus É bugou, ó Ó, só solta mais um Só soltei dois aqui, lógico Solta mais um que vira avançado Boa, vamos pro Atom Nossa, mano, vamos matar aqueles caras lá na direita Finalizei pra alguém aqui? Tá Tá aqui pro Brex, na direita Nossa, mano Ah, pensei que você ia... Vem aqui pra cima Toma, toma Toma, toma O cara indo na launch desesperado Ah, eu compro, meus irmãos Vem não, não segura Vamos dropar pro outro Hum Ó, despequei aí, Gabriel Essa aí, ó Peguei Nossa Nossa, eu ia morrer se eu tivesse acabado Eu vou, eu vou, eu vou Fala de gol, beleza, mano? E aí, Kawan? E aí, time? Ó o Samurai Olha, 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 olha o sniper americano Ó, 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 ó Para Ó, ó, ó Ó, câmera lenta ainda, ó Ó, ó Nossa Tomou na cabeça Toma ali Toma ali Que, ó E aí, e aí